Pedágio abandonado aqui em Eldorado do Sul, quase chegando em Guaíba. Está desativado e aqui ao lado tem alguns setores também abandonado. Tem grades, porém está aberto, vandalizado, tem outros setores para ali, mais para trás, banheiros, um outro prédio que também está na mesma situação. Vamos dar uma olhada então, para ver o estrago que se encontra isso daí. Tinha cerca elétrica, até a cerca elétrica, os fios arrebentados aí. Eu não sei o tempo que faz que está desativado, não peguei essas informações. Aqui dá para notar que até a porta que tinha aí, de vidro, acabou sendo quebrada. Alarme, só a plaquinha. Aqui aparentemente era banheiro. O gesso, tudo quebrado e vandalizado. Muita sujeira aí no chão. Vasos quebrados. Típico de lugares abandonados. Aqui, filtração. Vindo pelo cano. Aqui, refeitório. O gesso no teto quebrado. E parecia que até uma... Algo tipo uma caixa. É. 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 O caixa. Aqui, cozinha pelo jeito. Balcão de pia. Ficou só o balcão, a pia foi. Aqui, o banheiro feminino. Também vandalizado, pessoal. Forro. 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 Tudo furto de fios e aí por diante. Tem mais outra sala, são duas. Pode ver que a porta também foi arrebentada. Aqui a sala de arrecadação. Aqui que era os pila, o mônei. Aqui a porta de ferro. Toda ela de metal. Até as trancas foram levadas. Fechadura também, retirada. Aqui ó, até aqui a fechadura. Os balcãs. E aqui ó, olha o cofre. Provavelmente tá fechado. Fica olhar aqueles filmes que o pessoal abre o cofre, né? Aqui ó, setor. Tudo com grade ó, dificultar aí, assalto. Aqui ó, outro cofre. Aqui não conseguiram entrar. Passaram tipo uma fita aqui. Preservar aí. Três chaves ó. E mais um segredo. Aqui tem o acesso, ó. Mas tá aberto lá pela rua. Depois vamos fazer a volta ali. Fechado. E o vidro bem grosso, ó. Aqui ó, essa sala. Muitos armários. Ali, outro cofre. E esse aqui ainda não levaram. Fácil até de carregar. Aqui uma sala pequena. Tudo coletando. Aqui ó, eu passei e não vi ó. Tem outro cofre. Aí. Vamos ver se é pesado. Cara, é pesado? Tem que ter uns três, quatro caras pra... Pra levar... Uma pecinha aí do lado, ó. Então, ficou alguns armários. Uns papéis aí. Aqui uma... Aquelas... Janelinhas pra passar coisas, ó. E aí, tudo porta também de metal, ó. Veja. Então, ficou esses quatro cofres. Quem arrombou aqui não... Não abriu. Tem que ter a manha. Vamos olhar agora a sala aqui ao lado. Até aqui a tubulação, ó. Abriram. E retiraram fios. Os vidros quebrados, ó. Um setor bem grande aqui, pessoal. Um setor bem grande aqui, pessoal. Do balcão aí que trabalhavam. Tem mais peças pra cá. Banheiros. Tudo vandalizado. Banheiros. Tudo vandalizado. Aqui mais armários. Até uma parte, ó. Fecharam com tijolo, mas não adiantou. Tchau. 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 Entraram aqui também. Alguma coisa tinha aqui. Pra eles virem... Tchau. Tudo porta de metal Vidro Parece que tem uma escada Armário Embaixo da escada Expensa Armário de metal Outra sala Olha aqui o estrago Tudo para levar Material Ali tem uma escada Vamos ver Mais setores aqui Mais armários Quebrados Andalizados E aí E aí Parece que quando fecharam Fecharam com tijolo Mas mesmo assim Não impediu O vandalismo Telha de metal Isso aí daqui a pouco Começam a depenar também Criminalidade Não perdoa Dessa Tipo uma guarita Acabou Assim Tudo fechado Com grade Só que mesmo assim Aqui quebraram Ah não Era um portão Fecharam pelo jeito Para impedir o acesso Só que não adiantou Que é aquela portinha Aquela portinha Que vimos lá Do lado de dentro Talvez usado aí Para cobrança Ali dos veículos Maquininha De contar Dinheiro Agora eu vou Mostrar para vocês Mostrar para vocês Aquela outra parte Fica lá Fica lá Também ali Também ali até Olha aí Olha aí A chapa de marimbondo Dentro do Portão Não sei te dizer Se aqui também Foi roubado Ou desmontado Mas pelo jeito Tudo Cortado Fios Agora Tem aquela outra Outra parte Lá pessoal Aqui pelo jeito Era um estacionamento Talvez dos funcionários E aí ficou Aqueles outros setores Ali também Está aberto Vamos dar uma conferida Ali Para ver o que Que era E o que Que ficou Ali Cara Está cheio De passarinho Tem espinho aí Olha aí E olha aí Não sei que Que coisa É essa daí Que fruta É isso aí Eu achei que era abacate Mas não é Tem espinho na árvore Não conheço Não conheço Olha aí Um pouquinho Passarinho Cara Parece azulão Olha aí Olha aí Está lotado Lotadinho De passarinho Estão chegando aí Na peça Esse prédio Aqui Não sei se tem Entrada Primeiro Ali pela frente Eu já passei Só conferir Se tem alguma Entrada Por aqui Acho que aqui não Aqui é só Caixa d'água Vamos lá Eles fecharam Maior Grande parte Das portas Só que mesmo Fechando Pessoal abriu E levou Alguma coisa Ali Aberto Também E aqui Aqui está aberto Parte dos banheiros Muita coisa Também Tudo vandalizado Ali a parte dos banheiros Mas está fechada Não tem como entrar Foi fechado Com tijolo Então a princípio É só isso aqui Ali eu fiz a volta Parece que é banheiro Mas as portas lá Estão fechadas Então não tem como Entrar Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Pedágio abandonado Aqui em Eldorado do Sul Quase chegando aí Em Guaíba Se gostou Te convido aí A se inscrever No canal Compartilhar E valeu pessoal Até o próximo vídeo